Hebreus 2.9 quase resolve a nossa controvérsia sobre a morte de Deus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós damos continuidade a nossa série de análises do penúltimo debate que eu fiz com o pastor Elias Soares, lá no programa Vejam Só, onde o Elias acusou Ezequiel Gomes de ser um herege. Isso não é novidade, mas o que nos importa nessa série aqui é o motivo em função do qual o Elias Soares acusou Ezequiel de ser um herege. Não tem a ver com a guarda do sábado, não tem a ver com a Ellen White, não tem a ver com o juiz investigativo, não tem a ver com um monte de coisas normais em função das quais os adventistas são acusados de serem hereges por pessoas como Elias Soares. Mas porque o Ezequiel trabalhou bem brevemente lá no debate a noção de que Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo morreu, e aí o Elias Soares fez um showzinho lá dizendo que Jesus não morreu como Deus e Deus não morre, isso é uma heresia e blá blá blá. E a gente está fazendo nessa série vários vídeos contando um pouco da história da controvérsia a respeito da morte de Deus na morte de Cristo. E a gente está um pouco longe de terminar a nossa jornada de estudos a esse respeito, e hoje nós vamos estudar Hebreus 2, verso 9, que é um texto que quase, na trave, destrói, elimina e coloca um ponto final nessa discussão. Você não sabia? Dá uma olhada aí, vamos ler comigo, abra sua Bíblia se você puder, para acompanhar a leitura, Hebreus 2, verso 9. Na minha tradução o texto diz assim, Vemos, porém, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Bom, e aí, você acha que esse texto resolve a controvérsia a respeito da morte de Deus na morte de Cristo? Sim, não, e por quê? Qual que é a tua visão a esse respeito? Bom, eu vou dizer para você qual que é a visão da história da interpretação desse texto para essa discussão, e para isso eu trago em meu auxílio o material aqui, a tradição cristã, surgimento da tradição católica do ano 100 ao ano 600, escrito por Jaroslav Pelikan, tá bom? Isso é um texto extraordinário, a gente está estudando esse texto aqui em vários vídeos, né, durante essa série e tudo mais, e aí a gente vai estudar um pouco a respeito desse tema. Eu vou ler dois parágrafos extensos e depois eu vou retomar para fazer as explicações. Então, eu peço que você tenha atenção na hora de ouvir a leitura, para que você não perca a concentração, e você entenda o que aqui está sendo dito. Aí o Jaroslav escreve o seguinte. O problema de atribuir tanto a divindade quanto a humanidade, tanto os milagres quanto a crucifixão ao mesmo sujeito, poderiam ser resolvidos se o próprio Novo Testamento fosse mais preciso em sua linguagem. A transmissão e tradução do texto bíblico, como em outros casos, introduziram uma precisão maior do que o próprio texto possuía. Por exemplo, houve duas traduções siríacas, talvez até mesmo dois textos gregos diferentes, de Hebreus 2, verso 9. Um deles dizia assim. Porque ele, Deus, por meio de sua graça, experimentou a morte de todo homem. Enquanto outra versão do texto declarava. Ele, Jesus, a parte de Deus, ou seja, separado de Deus, experimentou a morte. A primeira leitura preservou a unidade do divino e do humano, mesmo em sua morte. A outra preservou o divino contra a passibilidade do humano, em especial em sua morte. Mesmo os que quiseram adotar a última leitura, tiveram de reconhecer que a Escritura, ao falar de Cristo, fala como que de uma única pessoa e junta em um as coisas que são distintas em força de acordo com a divisão das naturezas. Mas isso tinha de ser explicado de maneira que, quando ouvimos a Escritura dizer que Jesus é honrado ou glorificado, ou que alguma coisa lhe foi conferida, ou ainda que ele recebeu domínio sobre todas as coisas, não devemos entender isso como se referindo ao Deus Logos, mas ao homem que foi assumido. E, contudo, aqueles que tendem à preservação da unidade do divino e do humano no um Cristo, tiveram, não obstante, cuidado em especificar que, embora as declarações e as obras dos Evangelhos e da proclamação apostólica não tinham sido escolhidas segundo as que pertenciam ao divino e as que pertenciam ao humano, era essencial observar que eles não se aplicavam ao Logos, no e não encarnado ainda, mas só ao encarnado, na concretude de sua vida total. Bom, esse é o primeiro parágrafo, eu vou ler ainda um segundo, mas eu vou explicar primeiro esse primeiro parágrafo, depois a gente lê o segundo e explica o segundo, tá bom? Esse parágrafo é absolutamente extraordinário dentro dessa discussão que a gente está fazendo aqui nessa série sobre essa hipótese, essa ideia de que, já que Jesus Cristo era Deus e homem, e Jesus Cristo morre, quem morre na cruz é Deus e homem. E essa, obviamente, é uma afirmação complexa, de implicações extremamente profundas e talvez até mesmo inimagináveis, a própria noção de que Deus morre na morte de Cristo, ela envolve um monte de dilemas lógicos bem complicados, que a gente ainda vai tratar e esmiuçar um pouco mais no futuro desta série. Mas seja como for, olha que questões interessantes o Jaroslav traz pra gente. Então, primeiro de tudo que ele reconhece que existe um problema ao atribuir divindade quanto humanidade àquele único ser que foi aquele que realizou os milagres, ou seja, Jesus Cristo. Ele era tanto divino quanto humano. Só que veja que complicações que existem quando a gente trata desse tipo de questão pra entender a cristologia, a pessoa de Jesus. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus andou sobre as águas, mas homem não anda sobre as águas e também não se sabe se Deus anda em lugar nenhum, vamos dizer assim. Deus, como o onipresente, não pode sair daqui e ir para ali. Por isso, inclusive, um dos paradoxos da onipresença de Deus é lidar com os dilemas lógicos da relação entre a onipresença de Deus e a manifestação especial de Deus, enfim, como, por exemplo, acontecia quando Deus andava lá no Jardim do Éden, pela viração da tarde e blá blá blá. Mas isso é um dilema lógico aí. Deus é onipresente, mas ele anda e chega aqui andando no Jardim do Éden. Seja como for, olha que interessante, quando você atribui ao Cristo relatado nas escrituras tanto a divindade quanto a humanidade, você percebe que mais cedo ou mais tarde você vai se envolver em dilemas lógicos. Se Jesus era humano, como é que ele andava sobre as águas? Nenhum humano anda sobre as águas. Ah, mas então por isso ele era divino, mas é quem foi que disse também que o divino anda e como é que isso funciona ou não anda? Ou não funciona, né? Como é que essa mecânica acontece? Isso é tudo muito interessante. Aí ele diz o seguinte, que esses problemas em a gente atribuir divindade e humanidade a uma única pessoa, Jesus Cristo, poderiam ser resolvidos em tese se a linguagem do Novo Testamento fosse mais precisa em determinados pontos. E aí ele aponta para uma discussão textual do texto que a gente está estudando aqui nesse vídeo. Hebreus 2, verso 9, e ele diz que existiram duas traduções siríacas que inclusive talvez indiquem que haviam dois textos gregos originais diferentes, um afirmando ipsis literis que Deus morreu em Cristo a favor de todo homem e outro negando isso, dizendo que Jesus morreu a parte da divindade, ou seja, não levando em conta a divindade em favor de todo homem. Seja como for, quando a discussão atinge o próprio texto bíblico, a própria transmissão do texto, a própria tradução do texto bíblico, você percebe que essa discussão não é uma discussão essencialmente ou inevitavelmente herética. Essa é uma discussão cristã que acompanhou a igreja desde o momento da produção e das primeiras traduções do texto bíblico. Ao traduzirem a Bíblia para o siríaco, os pais da igreja lá no primeiro século, lá no segundo século, já trabalhavam com essas noções da morte de Deus na morte de Cristo, inclusive na transmissão do texto e na tradução do texto de Hebreus, capítulo 2, verso 9. Por isso que inclusive eu disse que esse é o texto que quase resolve a discussão, quase bate o martelo, porque vamos trabalhar com a ideia de que uma dessas duas variantes textuais expressas lá na tradução siríaca representassem o texto original grego e que fosse o texto que diz Deus, por meio de sua graça, experimentou a morte de todo homem. Já estaria basicamente batido o martelo na discussão se Deus morreu ou não na morte de Cristo. Muito interessante. E claro, a gente tem que lembrar que nós não dependemos unicamente de Hebreus 2, verso 9 para trabalhar um pouco com essa hipótese. A gente já leu, inclusive, aqui dentro desta série, vários textos bíblicos aventando um pouco essas noções tanto da divindade de Cristo quanto da morte de Cristo. Se o Cristo que morreu era divino, mais cedo ou mais tarde vai ficar complicado você excluir a divindade da morte, porque aí você cai no perigo de negar a divindade àquele que morreu. Basicamente, esse é o problema. Né, Lia Soares? E, enfim, basicamente é isso. Aí ele diz que a primeira leitura, a leitura que diz que Deus morreu, e etc e tal, ela preserva a unidade das duas naturezas, Deus e homem, mesmo na morte de Cristo. E a segunda leitura, que nega que a divindade morre, ele simplesmente protege a divindade da ideia da morte. Basicamente é isso o que acontece. Tá bom? E aí as discussões aqui, tudo muito interessante. Se ele inclusive vai dizer que as pessoas que afirmavam que Deus morreu em Cristo, elas não faziam isso separada da encarnação de Cristo. Não era uma afirmação do tipo assim, Deus morre, Deus nu, como fala aqui, né? O Logos nu e não encarnado. Não, não é essa a discussão. A discussão é que este encarnado, que era Deus e homem ao mesmo tempo, morreu. Tá bom? Então você tem que colocar esse parêntese, inclusive pra poder trabalhar com a noção de que a divindade morre em Cristo, vamos dizer assim, mas não em si mesma. E aí são discussões trinitárias que a gente vai aventar um pouquinho adiante dentro desta série também. Tá bom? A gente tá indo bem devagar pra vocês entenderem o quão séria, o quão profunda, o quão extensa, o quão interessante é essa discussão na história da teologia cristã. E aí, já preparando a cama para o próximo vídeo, eu vou ler o próximo parágrafo aqui do Jaroslav Pelikan, onde ele diz assim, Assim, era difícil para qualquer teologia da encarnação abranger um todo integrado dos inúmeros ensinamentos fornecidos ao longo das escrituras divinas. Em vez disso, cada teologia busca encontrar determinadas passagens sobre Cristo, compatíveis com sua própria ênfase central, e determinadas passagens difíceis de explicar. Uma vez que foi em torno da explicação dessas passagens que boa parte do desenvolvimento doutrinal se moveu, uma identificação do texto-prova e da essência da interpretação pode servir para esclarecer as posições alternativas. Pois a raiz das metáforas à luz da qual todas as outras predições eram vistas vem dos textos-provas. Ao examinar essas passagens e suas metáforas, junto com as que se tornam problemáticas, conseguimos identificar as duas cristologias conflitantes como 1. A doutrina da união hipostática e 2. A doutrina do logos que habitava em Cristo. Embora cada lado não só tenha tentado explicar todas as passagens bíblicas em seu sistema, mas também tenha tentado se conformar às fórmulas características de seus oponentes, isso torna mais desejável classificar as doutrinas a partir de outra base, que não a dos grupos patriarcais, alexandrino ou antioquense. Em geral, ordenado uns contra os outros, como no padrão considerado nas controvérsias. Bom, vamos entender o que está dito aqui, que isso vai ajudar a gente para avançar dentro dessa discussão para o próximo vídeo também. Primeiro de tudo, o que o Jaroslav identifica? Que realmente as discussões doutrinárias são complexas. Por quê? Porque às vezes é difícil você abranger em um todo sistematizado tudo o que a Bíblia afirma a respeito, por exemplo, de Cristo. Então a Bíblia afirma que ele era Deus, a Bíblia afirma que ele era homem, mas algumas coisas que a Bíblia atribui a ele aparentemente não cabem a um homem ou não cabem a Deus. Por exemplo, não cabe a um homem multiplicar pães simplesmente pela oração. Não cabe aparentemente a Deus sofrer e morrer. Mas a Bíblia atribui estas coisas a uma única pessoa que era, ao mesmo tempo, Deus e homem. Por isso a Cristologia, inclusive, é uma das áreas de mais controvérsia, de mais polêmica, na história da teologia, que vai, inclusive, desembocar, vamos dizer assim, na formalização do credo trinitariano, que é polêmico até hoje, tem gente que nega a trindade até hoje, e etc. Por quê? Porque essas discussões são complicadas. Aí você tem pessoas um pouco mais burras, por exemplo, que naturalmente vão ter dificuldade de entender e vão julgar, por exemplo, a posição trinitária como herética, em função da sua própria burrice de não conseguir entender os fundamentos da doutrina da trindade. Esse é um dos problemas que existem dentro dessa discussão. Então você tem essa dificuldade. A Bíblia fala coisas complexas, coisas que são paradoxais, coisas que são aparentemente contraditórias, e naturalmente, escolas de interpretação diferentes vão enfatizar as coisas de uma forma um pouco diferente, em função da divindade, ou da humanidade de Cristo, e coisas do tipo, tá bom? Aí ele fala que cada teologia, ou seja, aquele que crê que Deus morreu ou que Deus não morreu, vai procurar passagens que julga lhe ser favoráveis, e vai tentar pegar as passagens difíceis e interpretar de uma forma que não destrua o seu próprio sistema de interpretação, e ambos os grupos fazem isso. E aqui ele divide os dois grupos como um grupo alexandrino, mais influenciado pelas ideias gregas, e um grupo antioqueno, mais influenciado pelas ideias judaicas, que basicamente é uma das discussões históricas da divisão da igreja apostólica. Então os cristãos de origem alexandrina lá no Egito tiveram mais influência do pensamento grego, eram mais aptas a admitir noções como alma imortal, e que Deus é impassível, e não morre, e não sei o quê, enquanto os antioquenos poderiam trabalhar num paradigma um pouco diferente desse, com raízes mais judaicas, menos, vamos dizer assim, influenciadas pelo pensamento grego, e aí poderiam admitir um pouco mais essas noções, traz quais elas fluíssem da revelação bíblica de uma forma natural. Então, em função disso, é que a gente vai começar a estudar no próximo vídeo, pelo menos dar uma introdução e dar uma visão geral, dessa ideia da união hipostática e da cristologia do Logos, que inclusive também é usada pelo Elias Soares e por outros para dizer que Deus não morreu. Porque Deus não pode morrer, por quê? Porque não pode se desfazer a união hipostática. Isso é bíblico? Isso não é bíblico? Isso é filosófico? Isso é tradicional da igreja? Isso é uma doutrina católica? É uma doutrina grega? Ou é uma doutrina cristã influenciada pelo pensamento grego? É isso que a gente vai começar a pensar um pouquinho a respeito no próximo vídeo sobre a doutrina da união hipostática, tá bom? Então, por enquanto é isso. Então, Hebreus 2, verso 9, quase refuta o Elias Soares de forma definitiva, mas ainda bem que a gente não precisa unicamente de Hebreus 2, verso 9 para trabalhar essas noções que são bem interessantes, bem profundas, bem intrigantes a respeito da experiência de Cristo na cruz, aquele que era Deus e aquele que era homem, tá bom? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.